Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de dois boi aqui que tá dando um pobreminha aqui. Tem dois boi aqui, um rufião e um touro aqui. O rufião é só para ficar rufiando as vacas quando desce e essas coisas né? E um fica berrando um lado e o outro fica de outro. Nós vamos descer ali para nós ver. Nós vamos passar aqui, quer ver? Nós vamos passar aqui numa cerca aqui e eu vou laner lá depois nós vamos no outro, beleza? Aqui eu lá vou no meio do piquete aqui, o piquete está meio chusco, precisando de roçar, cheio de matinho, espinho, espinho é perigoso para peito de vaca, perigoso entrar no peito da vaca quando a gente vai tirar da cadapulo, aí não fica legal não, aí fica ruim, aí dá ruim. E aqui tá o boizinho aqui no piquete aqui, tá com a vaca que tá aqui. Quando é a criar eu vou mostrar para vocês, uma vaca até boa de leite, uma vaca de uns 20 litros de leite e tá aqui o boizinho. Eu vou passar debaixo da cerca aqui, nós vamos lá. Aqui. Vou virar a câmera aqui, espera aí um pouquinho. Aí tô aqui ó, do outro lado aqui no piquete dele. Tá aí ó, o rufiãozinho, holandrezinho, ele é um holandrezinho e fica só rufiando. Tá gordinho, tá vendo? Come bem, só fica para trabalhar nas vaquinhas. Quando elas tá danci, aí fica aqui para dar o sinal para a gente inseminar. Vou fazer vídeo inseminando, beleza? Mostrar tudinho para vocês. Aqui ó, o processo dele é o seguinte ó, tá vendo ali debaixo? Ali ó, é desvio, tá vendo? Quando ele sobe na vaca, aí sai ali né, que é desvio ó. Para quem não sabe, certo? Vamos ver se nós chegamos ali mais perto. Tá aqui ó, mais pertinho, tá vendo ó. Ali o pintinho dele sai para cá ó. Aí não sai para frente não, tá vendo? Sai de lado aí ó. Aí ele rufia para nós. Agora vamos lá no boião lá, que um fica chamando o outro na briga aqui, sabe? Aí vamos lá. Aqui nós lá, vamos aqui, vamos lá para o outro lá. Lá no outro passo, onde que o outro tá. Tá daqui lá dá uma diferença assim, uns 50 metros. Onde que um tá, o outro tá. Aí um fica com ciúme do outro né. Um tá com um monte de nuvinha nova. E o outro aqui, só rufia coitado. O outro aqui, só rufia coitado, só rufia coitado, só rufia coitado. Para vocês verem. Ali ó. O boi tá ali no fundo. Olha ele ali. Esse boi é filho do Gengis Khan. Ó. Um boi escurão, não chega a ser preto não. Mas é escurão ó. Aí, a pose do bicho. Vamos dar um zoom nele. Aí ó. E a senhora, a senhora apontou a testa na frente aí. Só tá atrapalhando aqui. Aí. Tá aí ó. Boião. Esse boi fica de repasse aqui. Pra... Pra... Se caso alguma repetir. Ele tá aqui. No outro vídeo aí. Eu mostrei algumas vacas aqui. Tinha umas aqui que não tava aqui não. Essa amarelinha mesmo. Aqui a outra lá atrás lá ó. Aquela lá não tava. Essa aí ó. É a Leila de Brasília. Né Leila. Tá bem velha já. Aquela lá não tava. É a Bela. Vaca boa também. Essa aqui tava. E é isso. Isso aí. Então. Esse boi tava ali perto da cerca ali ó. Dali pra lá ele não passa não. Ali ó. Ele vem até aqui só. Ele fica aqui que tem uma cerca que desce. Aí ele não passa não. Só que fica. Chamando o outro ali né. Confusão né. De vez em quando. Arrebentam a cerquinha. No peito. Então é isso aí. Tem que ter cuidado pra não machucar. Graças a Deus até hoje ninguém machucou. E esperem Deus que nem machuque. Né. Mas é uns bichos danados. É isso. Aquela vaquinha ali também ó. Que tá passando ali atrás ó. Aproximar aqui. Essa aí ó. A imagem tá meio ruim. Tá passando gente lá na estrada. Aí ó. Essa vaquinha ó. A filha do Mustang. Da Badajosa. Uma vaquinha até boa. Tirada da massinha. Boazinha de leite. Boazinha que eu digo assim. Pra mim aqui é vaca excelente. Porque a vaca de 12 litros de leite. Sem comer quase nada. Comendo um quilinho aí de fubá com soja. Né. Que tá um preço absurdo hoje em dia. Então é isso. Aí eu prefiro tratar menos. Mas porém a vaca responde a mais tempo. Tirado mais a pasto. Barato. Eu tiro menos leite. Mas é. Mais em conta. Mais barato. Agora. Eu vou mostrar pra vocês. Os bezerrinhos novinho ali. Vamos lá. Os bezerrinhos aí. Tá com a mãe dele. Por pasta. Esses dois aí. Tá mamando. Pra. Criar bem. As mães delas. É vaca de descarte. Então eu tô deixando. Esmamar o leite todo. Pra ficar bonitinho. Porque aí rapidinho. Dá pra mim. Secar eles. E. Vamos ver o que que nós faz. Ó. Tá trovejando aí. Eu acho que vai chover mais tarde. Esse aqui. Olha os cães aí. Olha os cães aí. Com a Madonna. Madonna. Essa aqui é Madonna. 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 Aí tá aí. Madonna. Essa aqui é a Luninha. Né Luninha. Ê Luninha. Essa aqui Lécia. Ê Lécia. 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 Dá uma risadinha. Você só dá uma risadinha. Dá uma risadinha. Lécia. Levanta a perna. Vamos lá. Aqui tô dentro do curralzinho. Que eu tiro o leite aqui. Aqui. Aqui eu ponho uma vaca aqui. E tiro dela. Até que ela come. Eu venho aqui ó. Põe outra aqui dentro. Né. Tem um restinho de sobra aqui. E é isso. Aqui tá aqui. Os bezerrinhos. Aí ó. Bezerrinho novinho. Esse que é o mais novinho que tem. Mais novinho. Mais novinho. Né. É o Darlanzinho o nome dele. Ele é filho do Bagdá. Bagdá na cobiçada. Que é uma filha do código. Essa aqui. É uma bezerrinha que a mãe dela não criou ela. Mas porém perdeu os tetos tudo. Não tem leite em lugar nenhum. Não sai leite. Tô tratando dela na mamadeira. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Em outro vídeo. Tratando dela. Porque agora não tá na hora ainda. Mas depois eu vou fazer uma. Tratando dela. Dando a mamada na mamadeira. Essa aqui. É a Vazuca. Pequenininha. É uma filha do Devicante. Pioida 2B. Um boi que é embrião da Índia. Né. E nós estamos usando ele aqui. Vamos ver. Pelo visto tá saindo coisa boa. Né. Aqui ó. Bezerrinha até bem estruturada. A mãe dela não é bem apuradinha não. Mas. Já. A finalidade é essa. Eu coloquei justamente pra trazer caracterização. Que o leite a gente não sabe. E vai ter prova divulgada nesse ano de 2022. Me parece. Tem que conferir direito. Então é isso. Mas enquanto que a gente não sabe. E aqui tá. Mais uns aqui ó. Aqui é o. Neto do teatro. A mãe dele. Filho do teatro. É filho do coliseu. Esse aqui é de um boi girolando. Que tinha aqui. Que vou finalizar pra vocês aqui. Essa aqui ó. Essa bezerra que eu não tinha visto. É filho do Bagdá. Não há vaca filha do Atlântico ó. Tá aí. Bezerrinha muito boa. E é isso. Então é isso pessoal. Fica com Deus. Deixa o seu joinha aí. Tá. Se você gostou. E a gente tá junto aí. Beleza. Conto com vocês. Até lá. Tchau. Com Deus. Tchau. 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 Tchau.